E olha, uma conversão errada no trânsito, terminou em um acidente no centro de Londrina hoje pela manhã. Os airbags do Toyota Etios chegaram a ser acionados devido a pancada forte registrada aqui na Celso Garcia, esquina com a Dug de Caxias. De acordo com informações, o Etios, que é de um motorista de aplicativos, descia aqui a Celso Garcia, quando aqui na Dug de Caxias acabou atingindo fortemente aquele Fiat Uno. De acordo com informações, o Fiat Uno saía do pátio do posto de combustíveis e fez a conversão errada. Teria provocado o grave acidente. Aqui no local, inclusive, uma testemunha que estava no posto conta pra gente os detalhes. O Uno saiu aqui do posto, eu estava ali na calçada na hora. Ele até quase passou em cima de mim, até saiu bem rápido ali. E aí ele aproveitou que o semáforo estava fechado aqui pra subir, e aí ele foi e virou. Só que aí nisso, o outro carro estava vindo pela Duque. E aí pegou, foi uma pancada bem forte. Foi uma batida bem forte. Era o Uber, né? É o Uber, exatamente. Estava com uma senhora, uma adolescente. E aí a nossa preocupação principal era se tinha alguma vítima, né? Porque o airbag a gente já viu que acionou na hora, os airbags todos. E aí a gente viu que não tinha ninguém. E aí nisso ele continuou vindo e bateu ainda aqui. O vidro soltou na pancada contra a parede aqui, contra a central de tintas aqui. Quer dizer, estava fechado o sinal pro motorista então do Fiat Uno. Sim, e ele também não poderia fazer essa conversão, que ele virou pra entrar na Duque. Cuidado, hein, pessoal. Vamos redobrar a atenção no trânsito. Tem muitos acidentes acontecendo aí, principalmente nos finais de semana. Então, vamos lá.